Chegou o carnaval As criolas da marinha já pegaram no pandeiro Pra brincar o carnaval Com pandeiro e com soto Ai, chegou, chegou! Chegou o carnaval Todo mundo vai brincar Zamba, ia, zamba, ioi, eu Eu fico em casa e para chorar As criolas da marinha já pegaram no pandeiro Pra brincar o carnaval Com pandeiro e com soto Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Ai, chegou, chegou! Chegou o carnaval Todo mundo vai brincar Samba, ia, zamba, ioi, eu Quem fica em casa e para chorar As criolas da marinha já pegaram no pandeiro Pra brincar o carnaval Pra brincar o carnaval Com pandeiro e com soto Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Samba, gente, o carnaval e um suco Que vira maluco, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar neste Pá canal que é o carnaval Samba, gente, o carnaval e o suco Que vira maluca, essa gente só me sente E a marinha também vai sambar Neste bacana que é o carnaval Neste bacana que é o carnaval Neste bacana que é o carnaval Ai, chegou, chegou Neste bacana que é o carnaval Ai, chegou, chegou E a marinha também vai sambar